Tchau, gente! Tchau, menina! Pega assim... Ai! Eu pego assim, ó, esse gordo. Pega esse gordo, pega esse gordo. Pega esse gordo. Ai, menina, estão pedindo pra te aparecer mais, filho. Aparece, me dá um beijo. Dá um beijo nelas. Oi! Quanto tempo fazia que eu não trazia uma resenha de produto de cabelo pra vocês? A última que eu trouxe, acho que foi da Lola Cosmetics. E hoje eu vim falar sobre esse kit que vocês estavam me pedindo há um tempão pra falar sobre ele. Que é o famoso Baba de Caracol. Esse kit já tá ficando bem famoso. Eu acho que isso se deve ao fato dele vir lá da República Dominicana, como Silicon Mix, como Crespelo e etc. Na maneira criativa, curioso, peculiar, que é Baba de Caracol, tá? Entendeu? Trocadilho aqui do título, Baba de Caracol e tal. Como várias leitoras estavam me pedindo pra testar esse trem aqui, eu pedi pra Morena Charmosa, que é uma parceira antiga lá do blog, com certeza vocês já conhecem. Pedi pra ela me enviar pra eu testar. É um kit que eu demorei pra testar, porque pro meu tipo de cabelo ele não é o ideal pra ser usado diariamente. Porque ele é uma linha reconstrutora. Então realmente não é o tipo de produto que eu posso usar todo dia. Porque o meu cabelo não é um cabelo danificado, não é um cabelo que precisa de reconstrução constante. Eu faço reconstrução uma vez por mês, duas vezes por mês no máximo. Isso porque o meu tipo de cabelo está muito melhor com hidratação e nutrição. Gente, já vou tirar essa trança, tá? Que como vocês devem saber, eu tô em transição capilar, então eu faço uma trancinha. Hoje eu fiz uma bem solta, eu queria o meu cabelo mais solto. Ó, tá? Eu faço uma trancinha pra dar uma disfarçada na diferença de textura que o meu cabelo tem pra parte natural, pra parte alisada, tá? Vou deixar o vídeo linkado aqui embaixo, de texturização. Caso tu ainda não tenha visto, tá? Mas então vamos falar um pouquinho sobre o que o produto tem, tá? Na fórmula dele. É tipo produto bem reconstrutor mesmo. Ele tem linolina, alantoína, colágeno hidrolisado, vitamina A, vitamina E, elastina, ceramida. Por isso que eu considero ele um produto bem reconstrutor. A maioria dos componentes deles são bem reconstrutores. E lá no blog, como sempre, se você está me assistindo pelo YouTube, o link fica aqui no box de informações, é o primeiro link, tá? Eu vou deixar pra vocês a foto da fórmula, explicando ali um pouquinho da função dos principais ingredientes desse produto, tá? O kit é composto pelo shampoo, condicionador, máscara e livin, que como vocês podem ver eu usei bem pouco, já vou explicar porquê. A forma que eu uso é bem normal, não tem nada demais, mas vou dar uma explicadinha rápida pra vocês. Eu lavo meu cabelo com duas mãos de shampoo. Pra mim esse shampoo limpa super bem o cabelo, tá? Com uma mãozinha de shampoo, assim, eu já sinto um pouquinho arranhando o atrito, assim, sabe? Do meu cabelo com a mão. E se eu uso duas mãos, então, fica super, super gritando o cabelo. E ele deixa o cabelo bem limpinho mesmo, tá? Então, se você tem cabelo oleoso, beleza. Cabelo misto também, beleza. Tu vai amar. O condicionador é mais ou menos essa mesma vibe. Ele não é aquele condicionador, assim, super emoliente, que desmaia o cabelo, que desembaraça o cabelo com facilidade. Então, se tu tem cabelo liso, se tem cabelo ondulado, assim, tipo como tá o meu, ele vai funcionar pra ti. Mas se tu tiver um cabelo de cachada crespo, eu também não indico, porque ele não ajuda a desembaraçar. Tá, essa linha é uma linha mais reconstrutora, então, geralmente, não é uma regra, mas geralmente produtos mais reconstrutores têm essa característica de serem produtos, assim, mais brutos, né? Não são produtos, assim, que vão deixar o cabelo super molenguinho, não são produtos que vão deixar o cabelo muito macios. Eles são produtos que vão reconstruir o cabelo mesmo, que vão repor a massa capilar, tá? Então, é uma coisa normal, eu não considero isso um ponto negativo, visto que a fórmula do produto é muito mais reconstrutora. A máscara é mais ou menos na mesma vibe, ela já desembaraça mais do que o condicionador, né, naturalmente, porque ela é mais concentrada, então ela deixa o cabelo um pouquinho mais molinho, um pouquinho mais desembaraçável mesmo. Mas ainda assim, se tu me perguntar se ela é aquele tipo de máscara que desmaia o cabelo, que o cabelo morre quando tu passa e desembaraça facilmente, ela não faz a mesma coisa que eu falei pro condicionador. Ela é um produto reconstrutor, então ela é um produto que vai tratar o cabelo de uma forma mais pesada do que uma hidratação e uma nutrição, tu entendeu? A hora que por ela ser uma máscara, ela vai desembaraçar o cabelo, tá? Mas ela não é uma máscara, assim, desmaiadora da vida. E aí, por último, a gente tem o leave-in, como eu falei pra vocês, eu usei pouco, tá? Isso porque como meu cabelo tá com a maior parte lisa, né, alisada, assim, ele pesa muito fácil, por ele tá liso, ainda mais com produto em creme, né? Com olhinhos, às vezes ele já pesa, imagina, com produto cremoso. Eu tentei isso algumas vezes, mas aí como a maioria dos leave-ins que eu tento usar, que são mais concentradinhos, como esse, ele deixou meu cabelo opaco, então não rolou, tá? Mas acho que daí, esse aqui sim, pra quem tiver o cabelo mais cacheado, vai gostar, porque ele ajuda a desembaraçar bem mais do que o condicionador, tá? Pra mim foi como se eles complementassem, sabe? Não conseguiu desembaraçar bem o cabelo com o condicionador, vem com o leave-in, que ele resolve isso fácil, tá? De todos os produtos da linha, o que eu mais gostei foi o shampoo, tá? E a máscara. O shampoo, pelo que eu falei pra vocês, por ele limpar super bem o cabelo com facilidade, não precisar ficar passando várias mãos de shampoo pra ele limpar. Ele faz espuma bem fácil, tá? E a máscara, eu gostei porque eu acho que ela deixa meu cabelo muito brilhante, tá? Ó, ela é assim, tá? Esse creminho, ela é mais molinha. Quem já usou a Kipec da Joico, tá? Vai entender mais ou menos do que eu tô falando. A Kipec é uma máscara reconstrutora super forte, super potente, só que tu aplica ela, ela é meio rala. Essa daqui não é rala, porque ela é bem cremosinha. Mas a Kipec é bem rala, então tu aplica e tu não sente teu cabelo desembaraçar nada e tu vai aplicando e parece que, tipo, não tem nada de produto no cabelo. Essa daqui é bem parecida, nesse quesito. Porque tu aplica a máscara no cabelo, tu não sente desembaraçar e aí parece que não vai fazer nada, não vai fazer efeito nenhum. Mas aí depois que teu cabelo seca, tu vê aquele brilho, assim, tu vê que teu fio tá mais bonito, tá mais forte, sabe? Mas pra mim o principal benefício foi o brilho mesmo, ó. Eu já usei bastante, eu usei mais da metade. Condicionador, eu achei um condicionador normal. Principalmente se tiver cabelo oleoso e liso, tu vai gostar, porque tu não precisa que desembarasse muito teu fio, né? E quanto ao Livin, também não posso falar mal, gente, porque é realmente o meu cabelo que não dá certo com esse tipo de produto. Porém, o cabelo liso vai dar certo com finalizador em creme, né? Porque pesa mesmo, tá? Ó, ontem eu lavei com shampoo e finalizei com a máscara, tá? Olha como ele fica brilhando. É uma linha reconstrutora, tem bastante componente reconstrutor, então eu indico principalmente pra quem tá precisando recuperar o cabelo. Pra quem tem cabelo muito danificado, sabe? Principalmente descolorido, que precisa estar constantemente repondo massa pro fio. Na linha toda eu achei só um ponto negativo, tá? Que foi o fato de ela ter óleo mineral, então não é negativo pra mim, porque não é segredo pra vocês que eu uso produto com óleo mineral tranquilamente, revezando com produtos que não tenham petrolato, tá? Mas já limita aí quem tem rotina de cuidado capilar que não pode usar petrolato, tá? Então é um ponto negativo. Eu usei essa linha, gente, mais ou menos de uma ou duas vezes por semana, porque como eu falei pra vocês, o meu cabelo não é danificado, tá? Mas se tu quiser saber a frequência, se tu for adquirir a linha, eu indico que tu teste, tá? Que tu tente utilizar o dia sim, dia não, eu não sei qual a frequência que tu lava o cabelo, e veja como é que vai ser se tu achar que não foi tão legal diminuir a frequência, porque ela tem realmente bastante componente reconstrutor. Então dependendo da estrutura do teu fio, não seja necessário tu usá-la com uma frequência muito grande. Tá bom? Mas então tá aí a resenha que eu pedi pra vocês, da linha Baba de Caracol, tá? Como eu disse pra vocês, vocês podem encontrar essa linha completa e vários outros produtos da República Dominicana lá na Morena Charmosa. E se tu gostou dessa resenha, não deixa de clicar em gostei aqui pra mim e de se inscrever aqui embaixo do canal pra não perder nenhum vídeo. Por hoje foi isso, então um beijo do tamanho do Rio Grande e até os próximos. Tchau, tchau, gente!